Boa noite, tudo bem? Eu só vim aqui para refletir uma coisinha com você. Você sabia que a gente está inserido em quatro planos diferentes de mundo? Mas, Márcio, como assim? Sim, quatro planos diferentes, mas que apontam para um único objetivo, um só, que é o nosso bem-estar. É o mundo físico, o mundo mental, o mundo espiritual e o mundo emocional. Para que tudo flua bem em nossa vida, tem que estar os quatro alinhadinho, completinho, sem perplexidade. Uma hora eu explico para você isso certinho, bem bonitinho, ou quem sabe ainda faça um podcast e põe lá no meu blog. O que você acha? O que você pensa dessa ideia? Espero a sua resposta, espero a sua opinião. Um abraço, boa noite, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.